E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, trazendo mais um vídeo de Dragon City no canal Vídeo de hoje família, tô aqui mais uma vez com vocês no Dragon City Porque vídeo de hoje, temos cá essa oferta, não faço a menor ideia, encher 100% melhor oferta 120, inspira em 120, abrir, não, não, não quero comprar não, não, não quero comprar não Nossa mano, que susto velho, ah era pra comprar mano, eu pensei que era de graça um porquinho pra gente Que a gente tava merecendo um porquinho e o jogo manda uma dessas em cima da gente Ah, pelo amor de Deus né Dragon City, tenha fé mano, tenha fé Beleza galera, vídeo de hoje, tô aqui no Dragon City mais uma vez Se você é novo no canal, já clica em se inscrever aí embaixo, deixa o like No vídeo eu tô rumo a 70 mil inscritos, então se inscreve no canal E vamo lá família, vamo lá, tô começando o episódio de hoje Porque temos ali, treinado com fogo Mas essa mudança permitirá ao seu dragão mais 317% de dano Muito bem, ali ele está treinadíssimo aqui com a gente Então vamo lá, vamo tá pegando aqui E eu acho que eu não vou botar ele pra treinar ainda Porque eu vou batalhar com ele nesse vídeo, então ainda não A aliança para membros tá fazendo um sucesso família Já entrou bastante membro aqui, tudo isso que entrou é membro do canal E o Paulo Henrique também é membro, ele comentou no meu vídeo, então já vou tá aceitando ele Lembrando, se você quer entrar nessa aliança família Gantle Membros É só você virar um membro, clica aí embaixo, custa apenas 2 reais por mês E você vai ter acesso ao meu clã, você tem cargo especial no Discord, você tem ícone especial nos comentários Ou seja, se você comentar lá, vai ter um símbolo especial que é só pra você Ou seja, tem muitos benefícios por 2 reais, cara, então compensa demais Então vira um membro aqui no canal Porque tá top demais E já já a gente enche essa aliança E a gente faz muitos pontos Cara, o pessoal, ó, o XX Deus XX tá mandando já muito bem Ele já fez 8 mil pontos Gabriel Silva Guimar também Tá mandando muito bem E vamos encher essa aliança, mano A gente já tá com quantas pessoas? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Falta só metade E a gente enche essa aliança E vai ficar um sucesso, mano Então vira membro, não perde essa oportunidade Beleza? Beleza, galera Vamos tá começando o episódio de hoje Parece que um evento já acabou Esse daqui não acabou ainda A gente vai tá vendo Eu, sinceramente, esse vídeo também é mais improvisado Tô fazendo uns vídeos mais improvisados Que eu acho que é mais espontâneo É mais natural Então, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer nesse vídeo Eu só vou jogando e a gente vai vendo o que vai acontecendo O que vocês acham? Vocês acham melhor programar um vídeo? Ou vocês acham melhor ser espontâneo, assim? Tipo, eu só jogando E beleza Eu já comecei a gravar Eu já fiz vídeo espontâneo, cara Foi lá em fevereiro, março Que eu chegava da escola e tinha que gravar Aí eu gravava uns vídeos espontâneos, mano E acho que era da hora, mano Era da hora E tem um inscrito aqui no Discord Que ele me mandou assim, cara O LKT escudo nitrado Ele mandou pra mim assim Pedro, desculpe o incômodo Mas você acha que isso é normal? Aí ele mandou uma print Que é esta daqui Que é isso daqui A recompensas Aqui estão suas recompensas Aproveite Cara Eu sinceramente Eu fiquei sem entender Porque tipo assim Eu fui ver Se a imagem era antiga Vai que ele tinha tirado Lá quando ele ganhou O dragão etéreo nobre Só que não Olha aqui na direita, mano Eu tenho um 4 de julho E é exatamente o evento Que tava tendo E ele ganhou um dragão heróico De graça, mano Dragão etéreo nobre Mano LKT Conta aí pra gente, cara O que você fez Pra ganhar esse dragão etéreo nobre Ou você não fez nada Mas alguém aí ganhou O dragão etéreo nobre Porque o LKT Tá de brincadeira Olha isso, cara Ele realmente recebeu Um dragão etéreo nobre, mano Eu não entendi nada Eu não sei se isso é o Photoshop ou não Eu acredito que não, mano Acho que meus inscritos Não fariam isso comigo Mas, cara Que estranho Da Super Serroupante Eles darem Um dragão etéreo nobre de graça Eu não entendi Vai que ele ganhou A corrida heróica Só que ele só tá recebendo agora Cara, não faço a menor ideia Juro pra vocês Eu não faço a menor ideia Vamos tá botando O Carles aqui É o filho mais novo Do creitinho Vamos tá alimentando ele Para o level 15 Que aqui a gente tem que botar Ele no level 15 Por causa que Por causa que Por causa que A gente tem que botar o creitinho Falta só um creitinho, galera Pra ele ir pro level Pra 5 estrelas, mano E eu vou testar em vídeo com vocês Vai ser um bagulho muito top Vai ser, mano Vai ser bom demais Beleza Level 14 E level 15 Beleza, moleque Level 15 Agora sim Vamos lá Cadê? Onde que é? Aqui Vamos clicar Pra revocar mais um creitinho E tá chegando ao final Família Tá chegando ao final Mano Finalmente Tá chegando ao final Finalmente Tá chegando ao final Mano Estrela o de lama A gente vende Mano Desliga o som desse jogo Eu odeio a música desse jogo Me desculpa Mas mano Nossa, mano Eu fico mal Com a música desse jogo Eu fico Ah Eu fico muito Ah Tá ligado? Vocês tão ligado Como que é Aqui tem um creitinho fazendo E agora sim Se a gente conseguir fazer esse creitinho É o último creitinho Que a gente vai ter que fazer A gente encerra as produções de creitinho Aqui na área Porque a gente vai terminar ele E vai botar ali 5 estrelas Então vem creitinho Pra gente encerrar tudo isso E a gente ir pra um próximo dragão Mano Esse creitinho A gente ficou muito tempo com ele Cara A gente ficou fazendo muito tempo Esses creitinhos Mano Foi acho que uns 3 meses real Cara Vamos lá Vamos procriar E não veio Calma Temos mais uma chance Temos mais uma chance Calma aí Eu queria tentar O dragão gemada ainda tá aqui Não No vídeo passado Eu tentei fazer ele Mano É um lendário extremamente forte O dragão gemada Galera Pelos elementos dele É extremamente forte Eu queria muito fazer ele Beleza Vamos tentar de novo Então Vem creitinho Pelo amor de Deus Galera Me desejem sorte Porque se a gente conseguir A gente nunca mais vai fazer creitinho Na nossa vida Provavelmente Essa é a última vez Proviar Não vem Por que é tão difícil Creitinho Por que é tão difícil Mano Vamos ter que esperar Mais um pouco Ainda assim Não foi o último Creitinho Que a gente fez Que droga Cara Pô creitinho Pelo amor de Deus Cara Que custa Mano O que custa Mano O que custa Quando que vai acabar esse evento Mano Eu tô ansioso Pra acabar logo Mano Você vem Após corrida heróica Eu tô cansado Aí moleque A gente vai conseguir Esse dragãozinho Muito top Eu quero conseguir ele Vamos fazer isso daqui Agora parça Vamos botar nosso querido Botijão Cromado No nosso time E vamos De batalha Cara Vamos ver Quem que a gente vai enfrentar Tamo enfrentando O Lex 14 mil de vida Toma 10 mil de dano Na cara Agora sim Punhos de guerra Na cara dele 10 mil de dano E é vitória Moleque É vitória Já vamos gemando Já vamos gemando Que aqui a gente tem que finalizar Pra conseguir esse dragãozinho Muito top Mano Eu quero muito esse dragão Galera Eu acho ele muito bonitinho Cara E eu quero conseguir ele Punhos de guerra Na cara dele 23 mil de dano E levamos mais uma batalha Pra casa Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Titã Botijão cromado E ok Galera Ok Vamos lá Versus Punhos de guerra Ah Eu enfrentei ele Pena que ele foi de base Logo de cara Que triste Cara Aqui está ele Mais 400 dragão Pólvora Mano Eu acho muito lindo Eu vou tirar uma print dele Pra thumb Que eu vou botar ele Na minha thumb Então Já deixa eu tirar De uma foto aqui Porque mano Se você não tira A foto dele agora Um bagulho que eu não gostei Da social Você está lento Família Desculpa Se você não tira Uma foto dele Olha como que ele fica Ele fica bebê Mano Eu acho isso muito zoado O social pode Pelo amor de Deus Volta Volta Olha isso Ele fica pequeno Ai Ele fica mais bonitinho Cara Ele fica mais bonitinho Mano Ai Cara Que fofinho Mano Que fofinho Ele fica mais bonitinho Mas do mesmo jeito Não Cara Do mesmo jeito Não Eu vou tirar uma print dele Também Calma aí Dragão pólvora Ele é muito bonitinho Pequenininho Cara Que lindinho Mano Beleza Vamos tirar mais uma print E dale Beleza Vamos Tá pegando Tá pegando então Esse dragão 400 de moeda Pegue aqui E beleza Parabéns Você conseguiu Dragão pólvora Muito lindinho Muito lindinho Isso é incrível Mano Nossa Agora tá custando 300 os bagulhos Então não tem nem mais chance De eu conseguir as coisas aqui Eu só vou tentar andar mais um pouquinho Deixa eu ver Ah Eu deixei passar coisas aqui atrás Vamos pegar esse foguete azul Pra gente pegar esse baú diamante Mano Pra ver se vem alguma coisa interessante Esse baú diamante É legal sim pegar Então vamos pegar Vamos ver se vem alguma coisa Ó 122 mil de comida Tá bom É uma quantidade interessante Não tem mais Que a gente deixou passar Tranquilo Beleza Vamos pegar essa chave Ah não A gente vai pegar sim Vamos pegar essa chave galera Que tá tendo 6v6 Eu posso fazer um vídeo de 6v6 Cara Eu tô muito focado Eu consegui O tio Sam Na verdade eu tô muito perto de pegar Cara Acho que eu vou batalhar nesse vídeo 6x6 Mano Eu tô muito afim cara Vamos lá galera Vamos batalhar 6x6 Vamos lá Eu vou botar um time não tão forte Esse timezinhos aqui Meu Deus Vai só enfrentar level 32 Beleza Não Vamos com o time padrão aqui Vamos Com 3 herói Com o botijão cromado A escalação do nosso time É o seguinte Ali Osvaldo Clóvis Maxauro Esse daqui não tem nome Desculpa E botijão cromado E botijão cromado Crítico também Beleza Levamos mais um É 6x4 Osvaldo 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 leva um crítico muito forte Beleza Mais um crítico em cima dele Ali toma mais crítico E não dá pra ver a vida dele Tranquilo Demo crítico Demo crítico Clóvis Foi de base É 5x3 Botijão cromado Moleque Botijão cromado Osvaldo Osvaldo Não acredito que o Osvaldo O Ali tá com 1 de vida Foi agora de base É 3x2 A batalha tá tensa Maxauro leva Mais um Ele leva agora dando Picolé trincado Dá crítico nele E a batalha vai ser Nossa Tá tudo encaminhado Botijão cromado E levamos a batalha pra casa É sucesso família É sucesso A gente avança A gente avança Porque a gente tá perto E 14 mil de comida Que coisa horrível Beleza Vamos de próxima batalha Level 36 Agora Me preocupa Sinceramente me preocupa Beleza O time nosso é o seguinte Agora galera Zezinho Popai Ralo Guerreiro Magmar E Rick Galera Vamos ver se esse time Vai ganhar dos level 36 Very high Lendário E épico Não sei Faça suas apostas nos comentários Vamos de batalha E vamos ver Como que vai funcionar Isso daqui Vamos de batalha E já começa a batalhar Popai já começa Levando um crítico Maluco Zezinho já leva o primeiro É 5 contra 4 Popai levou mais um crítico Já dá crítico No oponente Levou mais um crítico E Popai já foi de base Popai foi o primeiro É 5 contra 3 Agora O Viragodobre Leva mais um Beleza Tranquilo O Guerreiro Agora na comandância Levou mais um E esse jogo Vai ser muito fácil São heróicos São heróicos Magmar Já leva um crítico É 5 contra 1 E agora sim Rick não vai perdoar Rick vai levar de base Zezinho Toma um Danichus Vai tá finalizando O último oponente E é vitória Em cima Cara Levamos mais uma Pra casa E conseguimos E tamo chegando no final Família Tamo chegando no final Agora a gente tem que pegar O time mais forte Aqui que a gente não foi Dragon Contente Creitinho Mano Creitinho Grande Creitinho Vento Gelado Anormal Nossa cara Agora é só Dragão level 40 Parça Agora é só Dragão level 40 Pedregulho Nosso time é o seguinte Creitinho Dragão Contente Roger Grande Dragon Técnico Só leva crítico Se ele levar crítico Você vai ter que deixar o like Dragão Pedregulho Dragão Anormal Hidrão Vento Gelado Esses daqui não tem nome Então a gente chama eles Pelo nome real Cara Vamos de batalha Vamos ver se a gente Leva a Creitinho Já começou dando um crítico Ali só pra ficar esperto Olha a vida dele Beleza Cara NFC Levou um crítico Não Creitinho Ô Roger Foi o Roger Roger levou o crítico Tem que deixar o like Beleza Continuou Dragão Anormal Nossa Levou 5 contra 5 Agora Pedregulho Deu um crítico ali Roger foi de beijo Não acredito É 4 contra 5 Vento Gelado Nem deu dano O Creitinho Levou um crítico Muito louco ali Morreu pro carnificio E agora sim Ele vai de beijo Creitinho Foi de beijo É 4 contra 3 3 contra 3 Contra 3 Contente mandou muito bem Agora Ai Perdeu metade da vida ali Pedregulho Não deu nem dano Contente vai falecer Vento Gelado Não Contente faleceu Galera Beleza Levou aquele lá É 2 contra 2 Tá muito emocionante Essa batalha Oh Perdeu metade da vida Beleza Levou É 2 contra 1 Metade da vida Bora família Bora família Bora família Não 1 contra 1 1 contra 1 Vamos Pedregulho Vamos Pedregulho Não deu bom família Não deu bom Foi quase A gente quase chegou no final A gente quase chegou no final Foi muito perto Eu entendo que foi muito perto Dá pra gente até levar aqui Com esse timecinho Mano Eu acho que eu vou até levar Pra ir já pra última batalha Então vamos tá levando Dragão Esse é o nosso time A gente nem brinca Porque a gente vai levar rapidinho Esse carinha aqui É 6 contra 1 Permafrost já deu um dano ali Dragão da amizade Leva crítico Ai doeu Dragão fertilidade Beleza Levou mais um Tranquilo Ai doeu também Sobrou 4 É 4 contra 1 Beleza Vai levar o Permafrost Mas não vai ser suficiente Levamos pra casa Grande Topazio Levou pra gente Ele evoluiu Moleque Evoluiu Tá pro C Vamos pegar esse boom de prata E no próximo vídeo A gente completa A missão do tio Sam E a gente vai pros raros Moleque A gente vai pros raros Muito ansioso pra isso acontecer E de arena Vamos ver como que dá Desiluation 30 31 E 29 Vamos ver Essa noite Obscura Pra ver se a gente consegue Pegar um oponente Interessante Interessante 30 30 30 Vamos ver se a gente consegue Levar esse oponente de base Eu não faço a menor ideia A picoleta encado Já leva um bloqueado ali Tranquilo Clubs Manda Bravo Asteróide A gente vai levar Crítico Não dá crítico Nossa Tô errado Tô errado Beleza Forte contra ele Levei crítico Agora eu levei crítico Beleza Tranquilo Não tem problema Beleza Picoleta encado Arbusto Rolante 14 mil de dano Interessante Arbusto Rolante De novo Beleza Já demos mais um dano Ficou com pouca vida Agora sim Punhos de guerra Na cara dele Vai sobrar Solti de unit Com C menos A gente vai Levou crítico Levou crítico Nossa A gente não vai A gente vai perder alguém Perde o técnico Põe o técnico Punhos de guerra Na cara dele 20 Nossa Não perdemos Não perdemos Safe Safe Bota o Roger Ah não Bota o Picoleta encado Pra mandar Arbusto Rolante Na cara dele E levamos A batalha De casa Moleque Beleza 17 troféus E aqui a gente Não brinca A gente pula Aqui a gente Não brinca Aqui a gente Pula A gente A gente Tenta Aqui a gente Tenta Por mais que eu Acho que vai Dar ruim Aqui a gente Tenta Não tem problema Picoleta encado Já levou Bloqueado Ih Veio o level 30 dele Tranquilo Vamos de Arbusto Não Não é Arbusto Esse daqui Não Tudo bem Tranquilo Continua Ai Doeu Vai com calma Vai com calma Arbusto Rolante Beleza Nossa 70 mil De vida Nossa 30 mil De crítico Em cima De mim Meu Deus do céu O asteroide Na cara dele 27 mil De dano Levou 22 mil De vida E agora sim Tecno Vai levar Crítico Como sempre Padrão Isso é padrão Padrão Cara Já acostumei C E Ele evoluiu Tá tranquilo Tá safe Tá favorável Galera Então esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu gostei Deixa eu só botar o dragão Pálvora Que eu quero botar ele Para procriar aqui Pra num próximo vídeo Eu tá testando ele Cara Eu podia testar ele Na verdade Nesse vídeo Quanto tempo dá 11 horas Eu vou testar no próximo Dia Beleza galera Bom Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo De hoje Se você gostou Deixa o seu gostei É muito importante Pra eu saber Que vocês querem Mais vídeos como esse Se você assistiu Até aqui Comenta Hashtag 100k Nos comentários Que eu vou saber Que você assistiu Até aqui E eu vou dar Um coração No seu comentário Beleza Boa noite Valeu Falou E fui galera